E veja só a frieza de um assassino. Ele matou o segurança de um açougue com tiros a queima-roupa, uma crueldade absurda. Dá uma olhada nas imagens. As câmeras de segurança do comércio na zona oeste de São Paulo registraram toda a ação do criminoso. O homem que faz os disparos é esse que aparece no canto da tela, usando um boné e capuz. Enquanto caminha de cabeça baixa, o criminoso fala ao celular. Ele se aproxima da vítima, que não desconfia de nada. José Henrique Alves do Nascimento foi atingido na cabeça e morreu na hora. Em cerca de dois minutos, o criminoso realizou quatro disparos. Três acertaram a vítima e um atingiu a geladeira de um açougue. Em depoimento à polícia, os amigos de José Henrique disseram que ele era um homem tranquilo, que não tinha inimigos. Os investigadores não sabem o que motivou o crime. Depois dos disparos, o assassino fugiu sem levar nada de José Henrique. Os investigadores acreditam que com a divulgação das imagens, a população ajude a identificar o criminoso. Cara, ele não percebeu o algoz. O cara se posicionou para matar ele. E ele não... Olha como é que ele está de bobeira. Ele está pensando em outra coisa, menos que vai ser morto ali. O cara jamais poderia imaginar. E o assassino foi disfarçando. Ele pega o telefone e vai batendo papo. Quando o cara está tranquilo, olha lá. Olha o segurança, está tranquilão, meu amigo. E o rapaz vem... Olha, se você tem informações, às vezes reconhece pela característica, liga agora para a polícia para tentar identificar. Agora, é uma sensação de impunidade absurda, né?